Fala galera! Beleza? Víja o Play-se na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo galera com meus amigos. Fala oi Arthur! Ó Arthur! Antônio, fala oi! Oi, Antônio! Fala oi aí ó! É... Ô Matheus, fala oi! Olha pessoal! Bora lá galera! Mano, tira esses pessoal aí, pô! Boa! A gente vai jogar um 4-9, né galera? Deve tirar esses caras aí, calma aí, deixa eu tirar. Por que todo mundo está entrando? Sei lá! Sei lá! Já tirei um... Tiro oi! É porque aqui é muito famoso, né? O nosso amigo Vitor é muito famoso! Eles estão querendo aparecer no vídeo. É... É... Vamos... Vamos, está pronto aí! Bora lá! Bora, bora ganhar! Calma aí, eu que estou comandando? Não, sou eu! Então coloca aí o... De Lego? Não, Lego não! Por que? Não, vamos jogar uma Battle! Ah, não, porque ele é Lego! Tá bom! O que é Lego? Pariu! 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 Eu quero ouvir um 3 de lego, tá? Dora, dora. Clica em pronto aí, pô. Clica em pronto aí, Vitor. Eu acho que clica em pronto. Esse cara sabe tão rápido que ela, é o botão amarelo. Eu sou esquerda. Ah, pronto. Você sabe que ela é pronto, Vitor. Eu sei. Eu acho que eu sei. Então, bora, né? Eu sou emulador no Free Fire. Eu sou um pouco de mobile e um pouco de emulador. Deve ser a mesma coisa, né? Free Fire? É. Você joga Free Fire? Eu jogo. Deve ser a mesma coisa, né? Mais ou menos. É porque tem construção. Vitor. Tem construção. Tem construção. Boa. Seu canal é legal, cara. Que? Seu canal é legal. Valeu. Bora, galerinha. Olha isso, então. Seu canal tem... Quer ver? Olha. Seu canal tem... Eu tô viando aqui, tá muito tempo. É. Bora, galera. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tontonho. Oi. Bora, tá errado. Dá pra trazer a vitória por Vitor no vídeo dele. Bora. Bora. Vocês tão querendo me carregar? É isso? É, cara. Bora apelar. Bora apelar, Matheus. Apelar muito. Qual eu joguei com o meu amigo. Ó. O vídeo... Seu vídeo é muito bom. Valeu. Muito legal. Muito bem produzido. Parabéns. Oi. Oi. Olha aqui. Eu vou colocar a câmera aqui no Discord. Olha aqui. Olha o que aconteceu com a bonequinha. Cadê? Cadê? Ah, não, velho. Ficou careca. Ai, meu Deus. A bonequinha. Bora cair aqui, ó. Onde que você quer cair, Matheus? Aqui, ó. Bora. Bora cair lá. Bora cair lá. Bora cair lá, galerinha. Oh, my God. Ali, ó. Meus amigos estão aí. Vai ter que carregar o Vitor, né? Gente, eu estou nadando no ar. Como assim? Estou nadando no ar. Você vai ver o vídeo. Tá. Tem aqui o Edito? Faça alguma coisa? Não, não. Precisa não, precisa não. É porque eu acho que, tipo, gravar vídeo, tipo... Eu acho que, tipo, eu não vou estar ajudando muito aí. Quem disse, Tony? Você vai estar ajudando demais, cara. Matei. Tô indo. Tô indo, Tatiana. GG. Ô, o Matheus matou o cara. GG. Chegou demais. Que isso, Matheus? Que isso? Eu vou revivendo o Tony. Beleza. Beleza, valeu. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ir reviver o Tony, beleza? Deixa eu pegar as armas aqui. Ai, que susto, meu Deus do céu! O quê? O cara é ele? Meu Deus! Gane! Gane do céu, gane. Eu assustei o... o Matheus, cara. Eu não tô ligado. Eu preciso pegar a cara, cara. Mano, eu... 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 eu tinha matado o cara na... Eu matou o cara na sniper, depois chegou o cara e matou o cara na pistolinha. Ô, louco, jogou demais, que isso. Você pode segurar... o Vitor, você pode segurar e correr... isso, isso. Você pode só segurar pra frente. Isso! Valeu, valeu. Vou ajudar o Vitor. Eu vou morrer! Viver, Vitor! Perdendo. Não, pode! Você sabe que vocês são... Não, pode! Foge daí! Matheus, você tá jogando o computador ou o... O celular. Ah, eu esqueci que não tem negócio pro celular. Tem. Tem sim pro celular. Fortnight pro celular? Tem. Ai! Que graça. Isso aqui é meio ruim. Ui! Meu Deus, corre, 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 meu Deus, corre! Eu estou vindo! Estou vindo atrás, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou continuar, bora continuar. Bora, 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 bora. Ah, velho, eu tinha... eu tava humilhando tantos caras. Que legal. Mas, bom, vamos, vamos conseguir se você consegue. A gente é bom. Vamos, vamos, vamos conseguir se você consegue. Entira. Mas é bom. Ah, eu tô bronze 3. Boa. Eu senti, eu senti a dor, senti a dor. Calma aí, calma aí, calma aí. É, você, você joga do... olha, o Tonho joga do Xbox e você, Matheus, joga do Playstation? Eu jogo no teclado. Não. É porque que tá falando que você joga do Playstation? É porque eu tenho uma conta no Playstation, a mesma conta que é no meu PC é no meu Playstation. Ah, a mesma conta minha do Playstation é essa. Não sei porque que não tá aparecendo. Calma aí, abre o Discord aí, rapidão. Aham. Olha, abriu o Discord. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Sem efeito nenhum agora, ó, pra ficar melhor. Cês tão, cês tão vendo? Tô. Aqui, ó. Olha. Olha isso. É isso aqui, ó, que eu tenho. Isso é o PS5. Então. Eu falei pra vocês. Você tá gravando o vídeo? Eu tô ainda. Meu Deus de Deus. Fala aqui pro meu canal. Galera. Galerinha do YouTube. Qual que é o nome do seu canal, Matheus? Não sei. Olha aí e me fala que aí eu vou... Eu vou criar hoje. Galerinha do YouTube. Ô, Vitor. Fala que no... No vídeo de... No vídeo do Lego eu revelo. Galera. No vídeo do Lego, galera. Ele vai revelar isso. Todo mundo vai ter que seguir, beleza? Bora lá. Matheus. Matheus. Fala. Fala, meu amigo. Depois a gente vai ter que ir um... É... A gente vai... Um negócio chamado... Live. Pode ser? Pode ser? Pode ser. do seu dever hoje. Estes temperados. Eu estou morto. Eu vou acertar, velho. Caraca. Morri, galera. É. De boa. Ô, vamos... A gente vai ali depois. Aqui tem um... Tem um... Tem um canicna. Canicna pelos dois lados. Nego. Matei um. Matei um. Matei um e morri. Matei um e morri. Matei um e morri. Finaliza aqui, ô cara. Ai, morreu. Morreu. Morreu! Não! Ah, morri. EG. Nossa, mas esse cara... Eu matei um e morri ao mesmo tempo. Vai lá no... Pega o meu card e vai lá no... Vai lá no do... J3... 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 Nossa, cara. Esquece. Ó. Pega o deles. Ó. Prendi com o melhor. Ai, gente. Ai, não! Não, não. Não, não. GADERA. J3... ai salvador tomando meu deus vai apelar vou apelar galera quando eu falar quando eu falar tropa gente quando eu falar tropa é a galerinha do youtube agora quando eu falar galera é com vocês beleza joias ai eu vou ajudar todo mundo a gravar vídeo pode ser pode ser vocês vão ficar com o canal no youtube top o cara me seguiu até lá nossa é eu vi e ele foi a pé ainda é vamos galera vamos vou mexer aqui um pouquinho no celular quando tá carregando né você tá jogando no celular? que não eu tô jogando no pc bora 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 tropa ô galera é oi aqui o o o matheus não tá mais não? eu tô aqui ah bom é porque apareceu pra mim seu nick tava preto o eu e os filhotes estão com vocês ai? quem? os filhotes dos cachorrinhos não não como assim filhotes? eu tive eu tive que doar ah você teve que doar você esqueceu? ai o o o vitor já entrou na escola casando com fusão né? não sai fora o cara que glória o cara não tá ele é o mais quietinho da sala eu sou eu era ano passado era pior que eu era pior que todo mundo da sala de vinho esse ano olha gente quem quer ver o nadando? eu eu olha calma aí todo mundo ativa o paraquedas já olha eu nadando olha ta caindo muito rápido pera ai ta indo ai eu vou vendo o vídeo eu vou vendo o vídeo porque eu preciso pegar a LUTCHAM tirar na cara dos outros tô nadando no ar eu não tô vendo que isso da hora tem cara em cima do telhado ô ô ô ô tem cara em cima do telhado vou cair junto com você Tá, eu já tô com essa mizezinha de cria, pai. Quer ver. Aqui, é só quebrar a parede, porque aqui tem um baú, um negócio slurping. Galera! Usa o Mets! Tem muita gente aí? Tem muita gente aí? Não. Tem só um mês. Só a metade do Loh. Você não morre, não. Puta! Eu deitei! Eu deitei! Vem, rápido! Eu deitei dois! Ó, mãe, tô indo aí, tô indo aí. Eu tô sem arma. Eu tô com uma arma. Então, eu deitei dois na picareta. Ô, louco, o que é isso? Você jogou demais agora, hein? Vem, 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 rápido. Não tô indo aí. Não, mas vem rápido, cara. Eu vou correr. Vem cá, vem cá! Não, não tem mais ninguém. Eu deitei dois na picareta ali, ó. Minha vítima. Finaliza ela. Cadê essa outra vítima? Tá aqui, era um lobo. Aqui, ó, vem cá, vê. Essa era a minha vítima. Viu? Não? Você deitou ele na picareta? Foi. Não, mas aí você fez... Cadê? Ele morreu. Dá o chão, dá o chão. Ó. Volta, Antônio. Vem! Vem! Ali, ó! Você vai tirar bem, ó. Vem, vem ali, ó. Tá de sniper, tá de sniper! Tá de sniper, tá de sniper! Tá de sniper! Eu, eu, eu tô morrendo de queda, beleza? Beleza. Eu não sabia que tinha queda, não. Tá chegando. Ai, me acertou de sniper! Tá fina, morri. Tá ali em cima. Apagado, apagado. Ai! Jogamos bem, jogamos bem. Então é isso, tropa! Tropa! Então é isso. Vou finalizando o vídeo aqui. Vamos lá, vamos anunciar lá o canal do Matheus e do Antônio. Falou, galera! Fui, até a próxima! Não me julguem porque eu sou ruim, hein? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!